O que é rapaz? Oi, mané! Levanta aí que eu vou fora! É? Vou buscar os bichos e tirar... Cadê os bichos? Vou bicho, rapaz! Eu vou embora! Vamos para aí e aí! Sim, é mesmo! É mesmo! Vamos lá! Fecha aí! Ei, mas as mulheres não estão dando comida para o gado? Tem! As mulheres! Eita! Quem? Olha aí! Manda ali que me meta! Manda ali que me meta! Manda ali que me meta dela! Aqui, a piscina está aqui! Ela está com a chave, mané! Só ela que tem a chave! É mesmo? A chave de fechar aí! Pegue lá com ela para fechar! Tem que ter a chave! Tem que ter a chave! Senão não tem como fechar! Tem que ter a chave! Tem que ter a chave! Tem que ter a chave com ela! Tem que ter a chave! Tem que ter a chave! Ela, ela, ela fala para buscar agora! A mina, fala para buscar a chave! Tem que ter a chave! Tem que ter a chave! Tem que ter a chave ali, menina! Vai lá! Tem que ter a chave! Tem que ter a chave! Vamos lá! Então pronto! Vou comprar essa casa do senhor! Vou comprar essa casa do senhor! Me vende? Essa casa? É! Ei! Vai ver! Vai ver aqui, vai! Vai ver aqui! Vai ver aqui! Vai ver aqui! Vale ver a chave com ela! Eu quero ver aqui! Eu quero ver aqui! Eu quero ver aqui! Eu quero ver aqui! Já a gente tem aqui! Naná, naná! Não, não, não! Coisado! E agora eu a gente tem! Aí como é que vai fechar do lado de fora? Vai ver aqui! Não vai! A deus! Por favor! Tá bem rixo! É! Tá bem rixo! Tá vendo? Agora vamos embora! Vambora! Por Deus meu Deus! Vambora rapaz! Vambora! Não! Se eu moro aqui! Eu só moro aqui! Nada! Eu vou embora! Pode ir! Não! Vambora rapaz! Eu tô dizendo que vambora! Mas eu não vou! Não! Vai! Bora! Bora! Mas eu não quero ir! Entra aí! Mas eu não quero ir! Pia! Para no barril! Tem a patina aí rapaz! É? Vai! 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 Mas eu não fosse embora! Hein? Eu não vou embora! Mas tu vai! Pai! O resto é essa? Você... É tudo... Espera aí! Entra aí! Entra aí! Entra aí! Entra aí! Entra aí! Tô! Não! Tem que pegar a chave com ela! Tem que pegar a chave com ela! Eu sei lá! Eu sei que vou cagar com quem tiver! Isso é o que? Não! Eu tô falando com a minha mãe! Tem que pegar a chave com ela! Não! Não! Mas você pegar a chave! Você tem a chave aí? Tem não! Tá aqui! Tá do lado de fora a chave! Pega ali! Tá do lado de fora a chave! Pega ali! Ah! Nada ali! Tem a chave! Nada! É! Se tivesse, eu tava com ela! Vambora! Vambora! Quando eu vier, eu vou agitar ali! Vambora!